As pessoas moram nas casas. Mas vocês sabiam que as casas moram nas pessoas? Algumas pessoas gostam de estar perto umas das outras, tão perto que possam se ver, tocar, cheirar. As casas de algumas pessoas são como grandes salões de festas, onde cabe muita gente. Lareira acesa durante o inverno, janelas abertas de par em par quando chega o tempo das cigarras. Mal entramos, nos sentimos bem e até queremos ficar para sempre. Tem cortinas de algodão por onde entra o sol. Tem luzes cor de mel para adoçar o escuro da noite. Fotografias, quadros nas paredes e livros para todo lado. Oferecem-nos sempre o sofá preferido. E não nos olham de lado se tirarmos os sapatos e pusermos os pés em cima. Certas pessoas são como quartos bem arrumados, onde se pode entrar até de olhos fechados. Mas pelo sim, pelo não, talvez seja melhor bater na porta antes de entrarmos. Todas as partes das casas que as pessoas moram são importantes. Mas existem aquelas sem as quais não podemos viver. A cozinha, que é o coração da casa, é um lugar impressionante, por onde passam muitos aromas e sabores. Salgado, quando nos arrependemos do que dissemos. Amargo, quando brigam com a gente. Mas doce, quando nos abraçam. E o sótão? O sótão é o lugar onde as casas sonham. Está perto da lua, das estrelas, dos cometas e os porões. Os porões estão mais perto dos rios que correm por debaixo da terra e do perigoso coração das lavas dos vulcões. De vez em quando, precisamos ir até lá, ainda que sintamos medo. Os medos, os medos são as nossas casas mal assombradas. Tem gente que tem medo de cachorro, de fantasma, de gafanhoto, de elevador, de tempestade e de outras coisas estranhas que ninguém vê. Já o lugar secreto é muito diferente. É onde podemos estar sempre que quisermos. E todas as casas têm o seu. Às vezes, temos saudade de uma casa antiga em que moramos. E somos como uma varanda, com uma parte fora e outra dentro. Não importa como seja a casa dentro de nós. O importante é que a gente se sinta bem nela. E até podemos pôr os pés no sofá. Ou dar uma festa, onde caibam todas as casas de quem mais amamos. Gostou? Então se inscreva no canal e venha fazer parte do Varal de Histórias. A história de hoje foi Onde Moram as Casas, de Carla Maia de Almeida. E os beijos? Os beijos vão para a Carolina, de Vespasiano, Minas Gerais. Para o Pedro Frederico, de 5 anos. Ele é de São José dos Campos, São Paulo. Para a Isabela, de 5 anos. Antônio, de 4 anos. Eles são irmãos. Eles são lá de Belo Horizonte. Para a Lara Fernandes, de 3 anos, de Curitiba. Para a Verônica, de 7 anos. Valentina, de 3 anos. Também são irmãs. Elas são de Guarulhos, São Paulo. Para a Maria Antônia, de 3 anos, de Piracicaba. E para a Ana Maria, de 6 anos, de Londrina. Crianças, um beijo no coração de vocês. E não se esqueçam, porque todo sábado nós temos um encontro marcado. Aqui, no Varal de Histórias. Um beijo e até a semana que vem.